Olá, Jaiô! Salve, salve, pessoal! Meu nome é Lana Scott e essa é a Mungunzá Digital do Teatro de Container. Como tudo na vida tem um começo e tem um final, não seria diferente pro Bora Bahia, minha porra. Essa é a sétima semana do nosso programa. E só quem sabe sabe o trampo que deu pra fazer isso aqui, né, não, mozão? Muito. A louca. Mas como tudo na vida também, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por isso nada temam. Essa é a última semana do Bora Bahia, minha porra, mas é a primeira semana do nosso novíssimo Transpassando. Que chegou aqui pra arrebentar a boca do balão, zerar a internet. Que vibe maravilhosa, gente. Vocês já viram essa mulher? Nossa. Porém, todavia, contudo, a gente ainda tem uma semana inteira desse programa maravilhoso que eu amo, de paixão. E pra brilhantar e fechar com chave de ouro o nosso Bora Bahia, minha porra, os convidados dessa semana fazem parte de um projeto incrível chamado Rumpilezinho. Nascido da orquestra Rumpilez, que é um projeto do maestro Letieres Leite, a Rumpilezinho é um projeto que forma jovens em música, introduzindo conhecimentos ancestrais sobre claves e ritmos afro-baianos. É a coisa mais linda, gente. Se vocês não conhecem a Rumpilez, procurem saber e procurem saber da Rumpilezinho também. É isso, galera. Vamos pra cima. Tem muita coisa pra comemorar essa semana. Eu espero que vocês não percam nenhum episódio do Transpassando, que vai ser agora mais tarde, neste mesmo bate local. Então, a partir de amanhã, nesse horáriozinho de duas da tarde, gostoso, diurno, iluminado, vocês terão, nós teremos, vós terás... Rumpilezinho! Aí tem aquela partezinha do final. Ajaiou! Não, Mozi, isso era no início. Ajaiou! Da hora.